Eu vou te ouvir De te ver Fogo da minha ternura Luz dos meus olhos cansados A medo de te perder O perdo desta loucura Meus sorrisos desmaiados A medo de te perder O perdo desta loucura Meus sorrisos desmaiados Sei que já não me pertences Que vives com outro óleo e daí Que teu amor me roubou Teu sorriso não me ofereces Tua boca eu sei bem Meu sabor nela secou Teu sorriso não me ofereces Tua boca eu sei bem Meu sabor nela secou Se sentes algum carinho Peço por caridade Traz-me-se até puxar longe E junto a mim Do mansinho Do minuto de saudade Vem amor Baixa-me e foge E junto a mim Do mansinho No minuto de saudade Vem amor Baixa-me e foge No minuto de saudade No minuto de saudade Vem amor Que